Eu acho que o Pedro não gostou muito, galera. Mas eu gostei muito. Essa foi a primeira? Olha! Se você abriu esse vídeo é porque você está interessado no skate de dedo. Eu encontrei aqui pertinho de casa com dois skate de dedo. Vou fazer essa surpresa para o Pedro hoje, hein? Vamos ver se ele vai gostar. Ele estava louco por isso aqui, ó. Imagina se ele viu isso aqui, ó. Mas isso vai ser para outro momento. Isso aqui é o paraíso. Quando o Pedro e a Cecília chegam, ainda bem que a fera ali e a Cecília estão dormindo. Porque se ela estivesse acordado e me vendo aqui, já era. Era o caos isso aqui. Ela queria sair do carrinho e bagunçar tudo aqui. Como é que é? Fala, galera. Vai lá. Fala, galera. Beleza com vocês? Hoje eu cheguei da escola, né, pai? É, chegou. Aí eu vou ter uma surpresa. Vai ganhar uma surpresa, hein? Que não é de aniversário, né? Não, não é de aniversário, mas é do teu mês de aniversário. Beleza? Mas está chegando o mês do meu aniversário. É, está chegando o mês do teu aniversário. Ó. Obrigado. Abre aí. Nós vamos brincar juntos, hein? É por aqui? É. Vamos ver se tu vai gostar, hein? Gosta? Só isso? Sim. Mas só vem com uma bota. Não, não vem com uma bota. Ah, mas não tem problema. Ah, que bom. Ó, tem isso... Ó, tem essas bolinhas que a Cecília não pode pegar. Não pode, não pode. Nem isso daqui, ó. Não pode. Mostra aí, mostra aí. Eu acho que o Pedro não gostou muito, galera. Mas eu gostei muito. Gostou muito? Entendi. É o meu preferido, do Reinaldinho. Ah, do Reinaldinho? Então, beleza. É do... É da... É do... É da família... É da família 3. Ah, da família 3? Uhum. Ah, então tá. Olha, eu vou... É dois skates. Tem dois skates. Dois skates. Agora sim, ó. O Pedro já está aqui com seus dois skates de dedo. E ele vai mostrar pra gente três manobras. Vai lá, filho. Essa foi a primeira? Caramba, eu também não. Olha! Meu Deus! Aquela lá que o papai te ensinou. Boa! Virou, virou. Caramba! Irado, hein? Essa é da estrela? É. Agora é a última, né? A última. Vai lá. Cuidado! Se gostou do vídeo, deixa seu like e dá o seu diairinho pra mim, né, lindos? E aí? E aí? E aí? E aí? Arquita, bla, 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 bla.